Eu me recordo Mesmo depois De tantos anos Eu me recordo Ainda hoje Tudo que fomos Como recordo Que muitas vezes Nós apenas Nos olhamos Nos abraçamos E com ternura Entre beijos Nos amamos Eu te recordo Em cada dia Que amanhece Se a minha estrela Está sorrindo Ou se entristece Em cada pássaro Que voa Em cada tarde Que anoitece E numa gota De ovário Como uma lágrima Que cai De uma rosa Eu te recordo Porque nunca Te esqueci Te esqueci Eu te esqueci Como recordo Que muitas vezes Nós apenas Nós apenas Nos olhamos Nos abraçamos Nos abraçamos E com ternura Entre beijos Entre beijos Nos amamos Eu te recordo Eu te recordo Em cada dia Que amanhece Se a minha estrela Se a minha estrela Está sorrindo Ou se entristece Em cada pássaro Que voa Em cada tarde Que anoitece Que anoitece E numa gota De ovário Como uma lágrima Que cai De uma rosa Eu te recordo Porque nunca Te esqueci E Tchau, tchau.